Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui ao teu canal do Projeto Memphis. Pessoal, é o seguinte, olha que coisinha bonitinha, ó. Essas daqui são as nossas sementeiras, tá? Que nós fizemos no vídeo ensinando vocês a fazer sementeira de papel, tá? Aqui no canal a gente tem o vídeo que ensina a fazer a cola que nós utilizamos para fazer elas. Tem o vídeo que ensina a fazer a sementeira e tem o vídeo que ensina a fazer as tintas que nós utilizamos para pintar essas sementeiras aqui, certo? Hoje o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos plantar sementes na nossa sementeira. Exatamente, tem muita gente nos questionando, mas como é que eu faço para plantar sementes? Tem alguma técnica, tem alguma coisa diferente? Gente, não tem, tá? É simples. Nós vamos fazer hoje aqui. Aqui eu tenho semente de rúcula, ó. Acabei de abrir a vagem da rúcula. Nós temos a semente de rúcula, a semente produzida aqui na nossa horta. E aqui nós temos as sementes de alface também produzidas na nossa horta, tá gente? Vamos lá. Primeiro o que a gente vai fazer? Colocar a terra. Vou tirar um pouquinho essa parte seca de cima, porque a sementeira é pequenininha, né? Se a gente ficar colocando muito galho, muita coisa, não vai ter espaço para a terra em si, né? Pessoal, na sementeira não precisa encher muito de terra, tá? Certo? Falta, nessa sementeira minha aqui, falta um dedo, tá? Você também pode fazer em mesa de germinação, tá pessoal? Aquelas células de isopor, células de plástico, a sua escolha. Nós fazemos aqui, porque foi nós mesmos que produzimos e nós não temos custo nenhum para usar isso aqui, né? Então a gente acaba ajudando o planeta e economizando ao mesmo tempo. Olha que maravilha. Eu vou pôr terra nas ruas. Pessoal, eu estou compactando ela assim, porque a hora que eu molhar, ela vai compactar, tá? Por isso que eu estou compactando já. Aí os galhos maiores eu vou tirar, porque aqui eu não preciso. A gente usa terra orgânica, então sempre tem os galhos. Certo, pessoal. Tá aqui, ó. A terra a gente já pode pôr de lado. Nós não vamos mais utilizar ela. Eu vou pedir para o nosso câmera vir mais perto, para vocês poderem acompanhar de perto aqui comigo, pessoal. Pessoal, aqui ó, no ângulo mais fácil para vocês verem, eu vou pegar a palha da semente de rúcula aqui para me ajudar. Ó, pessoal, vocês vão fazer um buraquinho, tá? Se você estiver plantando uma semente comercial, na embalagem dela está escrito o tamanho do buraco, está escrito a quantidade de semente por cova, tá, gente? Eu vou colocar aqui três sementes por cova, tá? Na verdade, eu acho que vai, tem umas sementinhas aqui que elas são até grudadinhas, vou pôr elas junto. Ó, deixa eu ver quantas são aqui, só para falar para vocês. Tô umas seis sementes juntas aqui, ó. Pus ali e vou enterrar. Tá. Isso daqui, gente, ó, caiu até fora da mesa aqui. Caiu até da mesa aqui, ó. Pessoal, tem gente que simplesmente vem e nem enterra, só joga em cima. Entendeu? Que nem aqui a gente está enterrando, mas tem gente que vem aqui e só faz isso, ó. Pronto, colocou assim. Na sementeira não tem problema, tá, gente? Isso aqui, você não vai colocar essa sementeira aqui lá fora, você vai deixar ela no ambiente controlado. Por quê? Tudo que a planta tem para germinar, ela já tem na própria semente. Então, ela não vai precisar de sol, ela não vai precisar de chuva, o vento vai fazer mal. para ela. Então, você vai deixar ela dentro de casa. Vamos fazer aqui também com a alface. Mesma coisa, tá, gente? Eu vou fazer um buraquinho. E vou colocar a semente. Essas sementinhas, elas são bem pequenininhas. Pode pôr umas três, quatro, tá, pessoal? No meu caso aqui, às vezes cai um pouquinho mais, eu não me preocupo. Porque depois a gente vai colocar isso aqui no canteiro. Lá a gente tem espaço para plantar, então não tem problema, tá? Como é que a gente vai molhar isso aqui, gente? Eu estou usando um borrifador, tá? Vocês podem colocar a água lentamente em cima, não tem problema. Eu uso um borrifador porque eu acho mais prático, tá? Eu aproximo ele, ó. Eu vou umedecer. O segredo disso aqui, pessoal, é manter essa terra úmida. Vê o seguinte, gente. Não está vazando, tá? Ela está úmida, mas não está vazando. Então, assim, não é para você encharcar a terra. É somente para ela ficar úmida. Você pode molhar isso daqui umas duas, três vezes ao dia para manter essa umidade, tá, gente? É bom que ela fique úmida, mas ela não pode ficar encharcada, tá bom? Senão a semente apodrece. Vamos voltar lá para o nosso segundo ângulo. Pessoal, é isso daí, ó. Agora, como eu já havia dito, manter isso daqui úmido. Pode deixar dentro de casa por enquanto, põe em cima de um piso, alguma coisa assim. E vai molhando para a terra que está sempre úmida. Gente, ah, mas a semente demora para germinar? Algumas sementes demoram, outras não. Existe semente que germina em três dias, existe semente que germina em uma semana. Existe semente que levam até 20, 30 dias para poder germinar. Tá, gente? Isso vai variar de acordo com o que você está plantando, tá, pessoal? Essa semente aqui de alface, com... Às vezes, uma semana e meia, até três semanas, ela está germinando. Pelo menos aqui no nosso canteiro é assim. Tá, pessoal? E é isso daí. Espero que todos vocês consigam germinar suas sementes em casa, para que assim vocês consigam produzir as suas próprias sementes aí na casa de vocês, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, clica aqui no inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho de notificações, senão o YouTube não vai te avisar quando nós publicarmos os vídeos, tá, gente? Se você acha o nosso conteúdo relevante para outras pessoas, compartilhe ele nas nossas redes sociais. Nós te agradecemos muito. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.